Lisboa Lisboa Adormeceu Já se Acenderão Mil velas Nos altares Descolhidos Guitarras Pouco a pouco Emudeceram Cerraram-se As janelas pequeninas Lisboa Dorme um sono Reposado Nos braços Voluptuosos Do seu tejo Cobriu A coxa azul Do céu estrelado E a brisa Veio A medo Dar-lhe Um beijo Lisboa Andou de lado em lado Foi ver uma toirada Depois bailou De Deus Lisboa Ouviu Cantar O fado Rompia a madrugada Quando ela Adormeceu Lisboa Não parou A noite inteira Poémia Estouvanada Mas bairrista Foi a sardinha assada Lá na feira E a segunda sessão De uma revista Daí para o bairro alto Então galgou No céu A lua cheia Refugia Ouviu cantar Amália Lisboa E então sonhou Que era a saudade Aquela voz Que ouvia Lisboa Andou de lado em lado Foi ver uma toirada Depois bailou Compreendeu Lisboa Não ouviu Cantar O fado Rompia a madrugada Quando ela Adormeceu Compreendeu